Com a proposta de reunir moda, cultura, arte e design, foi realizada a segunda edição do Boutique Chic Pop-Up Store Salvador. O evento foi realizado entre os dias 26 e 28 de abril no Zanque Boutique Hotel no Rio Vermelho e homenageou a cantora Aline Rosa com exposição de figurinos da artista. A gente se encaixa, feito o trilho e o vagão. A gente combina, feito o branco e o algodão. O sol e a areia, o pole e o bebê. Parece brincadeira. Estou super honrada. Estive no primeiro, que sei ser minha amiga, me chamou. Tive que vir aqui e estava lindo. Cheguei agora no meu Boutique Chic, eu sendo homenageada, estou super feliz. Estou louca para circular e ver como é que está. A outra estava linda. Tenho certeza que essa agora está mais linda ainda, porque cada vez acho que a Cecília está arrasando com as parcerias e vai ser massa. Modelos, intelectuais, artistas e profissionais ligados ao mundo da moda também prestigiaram o Boutique Chic. Eu acho que é uma iniciativa diferente e para mim foi ótimo ter a oportunidade de conhecer novas marcas que não estão só no shopping center, marcas alternativas, que tem um produto de qualidade, com muita informação de moda. Realmente adorei. Foram três dias em que 16 grifes baianas conceituadas ofereceram ao público produtos diferenciados, do vestuário masculino e feminino até objetos de decoração. Acho um evento bem interessante. Tanto as minhas clientes como outras clientes puderam ter acesso e conhecer a loja, uma vez que ele fica no Rio Vermelho, a posição do hotel acho que é estratégica nesse sentido. As clientes de Graça, Barra, Pituba, enfim, Taigara. Achei bastante interessante. A seleção dos expositores está bem bacana também. A gente ia estar somando, entendeu? Trazendo uma marca bacana também para a gente estar aqui participando. Muito bom participar desse Boutique Chic e que vinha outros. Para as marcas que estão expondo é muito importante. Eu acho maravilhoso. Aqui em Salvador tem que ter isso, né? Lindo e único. Fiquei muito contente mesmo. Todo mundo participou. 16 lojas. A Aline fez banjo a simpatia, deu entrevista, foi em cada estande, falou de cada produto. Então, realmente, foi fantástico. Próxima edição agora com a Ivete Sangalo. Então, estamos aqui, ó, esperando você. Obrigada! Obrigada! Obrigada!